Das lutas underground ao topo da indústria esportiva, o MMA evoluiu, e ao longo dessa trajetória, modalidades como o wrestling e o jiu-jitsu se popularizaram. O karatê ficou praticamente esquecido, e por muitos anos dizia-se que ele simplesmente não funcionava mais dentro de um octógono. Entretanto, em 2007, um enigmático faixa preta brasileiro adentrava a UFC, e provaria que essa antiga arte ainda seria o pesadelo de muitos lutadores. Hoje, vamos relembrar como o Lioto Machida varreu a categoria dos meio-pesados, com um jogo cirúrgico e quase indecifrável. Aqui é o Chris, você está no canal Zion Inc., e seja muito bem-vindo a mais um Profile. Nasceu em 30 de abril de 1978, Lioto Carvalho Machida é natural de Salvador, Bahia. Em 1968, seu pai Yoshizo Machida, mestre faixa preta de karatê Shotokan, deixava o Japão e recomeçaria sua vida em terras brasileiras. Após alguns anos vivendo em Salvador, ele se mudaria para Belém, e lá se estabeleceria com a sua academia. Lioto e seu irmão Chinzo começaram a praticar a modalidade aos 3 anos de idade. O pai era extremamente rigoroso com os treinamentos. Eles acordavam todos os dias às 5 horas da manhã, e praticavam de domingo a domingo. Isso fez com que ambos se tornassem desde muito novos exímios competidores. Aos 18 anos, Lioto receberia sua faixa preta, após uma longa e vitoriosa passagem pelo Circuito Nacional de Karatê. Mas era hora de dar um passo além. Ele vislumbrava se testar contra os melhores lutadores do mundo. Ele queria estar no MMA. Seu pai, a princípio, criticou de forma contundente essa escolha. Mas Lioto estava disposto a provar que ele poderia elevar o nome da escola matida a um novo patamar nessa empreitada. Após perceber que seu filho realmente estava determinado a seguir esse caminho, Yoshizo decidiu então ajudá-lo. Ele apresentaria a um velho amigo do Japão, Antônio Inoki. Inoki era um lendário wrestler no país, que também se tornou um respeitado produtor de eventos de artes marciais. mistas, Lioto aprendeu os fundamentos do wrestling e de outras lutas de solo, sob a tutela de Inoki. O dia de sua estreia finalmente chegou. Nessa noite, dominou por completo seu primeiro adversário, Kengo Watanabe. O dia de sua estreia finalmente chegou. A estreia impressionante o fez retornar ao Brasil para sua segunda luta, no inesquecível Jungle Fight 1. O seu oponente seria o prospecto norte-americano Stephen Bonner, que anos depois se tornaria finalista da primeira edição do reality The Ultimate Fighter. Naquela noite, aos 25 anos, Lioto apresentaria ao público o seu estilo de luta totalmente diferente do usual, baseado em contra-ataques precisos e limpos. Ao final do primeiro round, o rosto do americano já estava completamente avariado, o que causou a interrupção do médico e mais uma vitória impressionante para o cartel do jovem Lioto. Logo em seguida, retornava ao Japão e apenas dois meses depois enfrentaria seu terceiro teste de fogo, o futuro campeão do UFC Rich Franklin, que nessa altura era uma das grandes promessas do MMA americano, vindo invicto de uma sequência de 14 vitórias. E mais uma vez, uma verdadeira aula de Lioto. Franklin simplesmente não o encontrava no ringue. A sequência impressionante chamou a atenção de um dos maiores eventos do Japão, o K1. O brasileiro participaria de três edições seguidas no K1 Heroes, torneios especiais nas regras do MMA, e pegaria três pedreiras. Primeiro, o striker canadense Michael McDonald, o lendário kickboxer australiano Sam Greco, e por último, o duríssimo BJ Penn, um futuro campeão do Ultimate. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ao final do segundo round. Subindo mais alguns degraus no ranking, Liotto agora entrava no tanque dos tubarões, chegando nas lutas contra os top 5 da divisão, e o primeiro foi o polêmico e perigoso Bad Boy Tito Ortiz. No primeiro round, uma sequência de chutes incomoda o americano, que até tenta reagir, mas é pego de surpresa quando o brasileiro lhe aplica uma queda no final do round. No início do segundo round, uma ajoelhada de encontro e do timing perfeito derruba Ortiz. Liotto domina as ações por cima, emplaca a sua 13ª vitória seguida, mantendo sua invencibilidade. Matilda precisava de apenas mais uma vitória para chegar à sonhada disputa do cinturão. O title shot é definido contra um duríssimo compatriota, que também vinha do exato mesmo número de vitórias, 13, e igualmente invicto, Thiago Silva. Thiago tenta surpreender Liotto encurtando a distância, mas rapidamente é frustrado, e vira mais uma vítima dos contra-golpes cirúrgicos. Faltando segundos para o final do primeiro round, Thiago se expõe e Liotto não perdoa. Não havia mais dúvidas, sua próxima parada era a luta pelo cinturão. E no topo dessa montanha, um perigosíssimo e invicto norte-americano o aguardava, Rashad Evans. Com uma velocidade fora do normal para a categoria, ele vinha de vitórias seguidas diante de Michael Bisping, Tito Ortiz e Chuck Liddell. Nessa divisão, seria a primeira vez que lutadores invictos disputavam o título. Com o primeiro round estudado, nos minutos finais, Liotto surpreende, como a típica investida do Karate, coloca Rashad para baixo. No segundo, as coisas só pioram para o americano. Liotto já havia mapeado todo o seu jogo. No último minuto, a investida final, um dos nocautos mais marcantes da história desse evento. Liotto se sagrava campeão. Seis meses se passaram, até Liotto receber seu primeiro desafiante, o mais jovem campeão do Pride, Maurício Shogun. Nos dois primeiros rounds, Shogun imprime um ritmo acelerado e conecta duras combinações. A partir do terceiro, Liotto começa a virar o jogo e levar vantagem, respondendo com excelentes contra-ataques. Ao final dos cinco rounds, a vitória foi dada a Liotto, a decisão dividida. Esse resultado gerou controvérsias na época e uma revanche imediata foi marcada. No segundo contra, Shogun parece ter desvendado o segredo do dragão e no primeiro round, conecta um direto limpo, encerrando a era matida. Liotto sofre a sua primeira derrota e o primeiro nocaute da carreira. Abalado com o revés, Liotto retorna para o Brasil, ao encontro de seu pai, que mostrando preocupação com a sua saúde, sugeriu que ele encerrasse a carreira, mas Liotto foi categórico e negou o pedido. Ele sabia e sentia que ainda tinha uma longa estrada pela frente. Seu próximo oponente foi o perigoso norte-americano Rampage Jackson, um combate disputadíssimo com bons momentos para ambos, mas Rampage levaria a vitória na decisão dividida. Decisão essa que até ele mesmo se mostraria surpreso na entrevista. Justo ou não, o barco deveria prosseguir. Nessa noite, proporcionou um dos nocautes mais belos de sua carreira, um chute frontal limpo, característico do Karate, que fez os dentes de Kutu voarem pelo octógono. Voltando ao rumo das vitórias, Liotto receberia a desejada chance de reaver seu cinturão, mas do outro lado estava um fenômeno em plena ascensão. John Jones, o americano, havia acabado de nocautear Shogun e finalizar a Rampage. A missão não seria nada fácil, mas Matida estava preparado. Ele se tornou o primeiro lutador a vencer um único round diante de Jones, aplicando ótimos contra-ataques. Jones então muda a estratégia e recorre a sua modalidade base, do Wrestling. Do Ground and Pound, uma cotovelada forte abala sua visão, e dali em diante, Liotto não seria mais capaz de parar o ímpeto do jovem campeão. Aos 34 anos, tendo falhado na tentativa de retomar o cinturão, Liotto precisava se reinventar. Se mudou para os Estados Unidos, saindo de sua zona de conforto, tendo acesso a novos treinos. A mudança brusca aparentemente funciona, ele vence só as duas lutas seguintes contra oponentes duros, Ryan Bader e Dan Henderson. E a essa altura, ele já sentia que estava novamente se aproximando da disputa pelo cinturão, chegando na posição de número 2 do ranking. Tchau! 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 Antes de lhe conceder um novo title shot, a organização colocaria uma pedra em seu caminho. O número 7 do ranking, Phil Davis. Uma luta similar à disputa contra John Jones. Davis leva um grande atraso no primeiro round, ao tentar lutar em pé com o brasileiro, mas no segundo leva a luta para baixo. No terceiro, o cenário se repete, e ele consegue vencer na decisão dividida. Após essa derrota, Liotto decidiria descer de categoria, já que constantemente ficava em desvantagem na altura e no alcance contra a maioria dos lutadores meio pesados. Estreando com um peso médio em outubro de 2013, ele implode seu ex-parceiro de treino Mark Munoz, um chute alto limpo no primeiro round. Na luta seguinte, a confirmação de que aquela divisão era sua nova casa, uma vitória dominante diante do duríssimo Gerhard Musassi. Finalmente, em julho de 2014, Liotto recebe a chance pelo cinturão, enfrentando o jovem invicto Chris Weidman. Chris acabava de chocar o mundo nocauteando Anderson Silva. Nos primeiros rounds, Weidman provaria que sua conquista não foi mera sorte, e manteve vantagem tanto na luta em pé quanto agarrada. No quarto round, quando o público já previa mais uma vitória dominante de Weidman, Liotto entra no modo samurai e pressiona o americano com duras combinações. No quinto, Weidman fica contra a graja, e apenas absorve todos os golpes. Os esforços de Liotto, porém, não foram suficientes para virar a luta. O Weidman leva na decisão unânime. Seis meses depois, Liotto retorna com uma vitória fulminante. Desarma completamente Sibi Dolaway, com um chute potente na linha de cintura. Os dois anos seguintes seriam os mais duros de sua carreira. Liotto amargaria três derrotas seguidas para Luke Rockhold, Joel Romero e Derek Bronson. Em 2018, consegue reverter a má fase e emplaca mais duas vitórias, superando Eric Anderson e, posteriormente, em sua despedida do UFC, um nocaute emblemático sobre Vitor Belfort. E Liotto decide não renovar o seu contrato com o Ultimate, e assina com a organização vizinha, o Bellator, onde fez suas últimas cinco lutas. Venceu o Rafael Carvalho, atropelou o Child Sonnen, mas acabou sendo derrotado nas três seguintes. Aos 43 anos, Liotto não pretende se aposentar. Atualmente, segue contratado pelo Bellator e deve retornar ao queijo nos próximos meses, partindo para sua trigésima nona luta da carreira. Em sua jornada até aqui, uma coisa é certa. Ele se provou como um legítimo artista marcial, em todos os aspectos. E, além disso, trouxe de volta à tona a beleza e técnica do Karate, enfrentando e vencendo alguns dos melhores lutadores do mundo. Mas e aí, o que você achou da incrível história de Liotto Matina? Deixem aqui nos comentários. Não deixe também de assistir os dois últimos profiles que vão estar nos cards acima. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.